O Banco Itaú não vai mais negociar a isenção de anuidade do cartão Pão de Açúcar. Tem bastante gente falando sobre isso nos últimos dias e, por isso, eu decidi fazer esse vídeo aqui para trazer para vocês tudo o que a gente já sabe sobre esse assunto. Me acompanha aqui até o final para você ficar por dentro de tudo. Eu sou o Tales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende tudo sobre milhas aéreas, programas de fidelidade, cartões de crédito. Você fica por dentro desse universo das milhas aéreas para você aprender a ganhar muita milha e viajar de um jeito muito mais barato. Vamos falar aqui hoje sobre o cartão queridinho para quem acumula milhas. Queridinho por quê? Porque ele tem uma pontuação muito alta. É uma pontuação muito além dos outros cartões de crédito do mercado. Isso se deve a um fato principal que é o quê? Ele pontua para cada real que você gasta. Cada um real que você gasta vira um ponto. 97%, 99% dos cartões do mercado pontuam baseado no dólar. Isso, na prática, quer dizer o seguinte. Se você gasta 3 mil reais no cartão Pão de Açúcar, você vai ter 3 mil pontos. Se você gasta 3 mil reais em um cartão que pontua por dólar, você não vai ter nem metade disso. Dependendo da pontuação do teu cartão, nem mil pontos você vai conseguir. E por isso que o cartão Pão de Açúcar chama tanto a atenção de quem acumula milhas. Mas, claro, obviamente, não é somente a quantidade de milhas que você precisa olhar quando você vai escolher um cartão de crédito. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui, eu quero comentar com você sobre isso que está todo mundo falando nos últimos dias. Poxa, o Pão de Açúcar não vai mais conceder a isenção de anuidade. Não vai ser possível ligar no banco e negociar anuidade para eu pagar um pouco menos. Então, tem bastante gente falando sobre isso. Calma lá. Vamos falar aqui de onde surgiu esse boato, se realmente é um boato, se não é. Mas, enfim, vamos entrar em todos os detalhes aqui. Se esse assunto aqui já é interessante para você, aproveita, já se inscreve aqui no canal. E se você é novo, ativa o sininho para você sempre ficar por dentro de vídeos e novidades como esse daqui. Então, vamos lá. De onde surgiu tudo isso? Um famoso site, um site com bastante relevância sobre milhas aéreas, o Pontos para Voar. Ele fez uma matéria essa semana falando com um título muito similar a esse. O cartão Pão de Açúcar não vai mais ser negociado essa anuidade. E ele falou o seguinte, lá no contexto da matéria, ele falou o seguinte, que muitos leitores começaram a entrar em contato com o site falando que eles estavam ligando lá no Banco Itaú, entrando em contato com o chat para negociar anuidade e os atendentes do banco começaram a falar o seguinte, olha, não vamos mais negociar anuidade desse cartão de crédito. Não tem negociação? Não tem negociação. Então, o que o pessoal do site fez? Eles entraram em contato com o Itaú, via assessoria de imprensa, e o Itaú emitiu uma nota. O Itaú respondeu e o banco confirmou essa informação. Olha, realmente nós não vamos mais negociar anuidade. Então, o banco acabou reforçando ali o seguinte, ele reforçou os benefícios, principalmente a pontuação, que é muito boa. Então, ele falou assim, olha, então a pontuação é muito boa, a gente tem outros excelentes benefícios, descontos ali que você pode ter no supermercado Pão de Açúcar, em queijos, em vinhos, em cervejas específicas, enfim, ele reforçou todos os benefícios e falou aí, por isso, para manter todos esses benefícios, a gente precisa manter a anuidade no valor que está. Eles ainda falaram que a anuidade está similar ali aos outros cartões, ao padrão de cartões do mercado, mas na verdade não está, porque quando a gente fala ali do cartão Platinum, que é o específico que eles comentaram, é uma anuidade ali de R$650, é uma anuidade bem salgada. Dois pontos aqui importantes, tá? Eles só mencionaram sobre o cartão Platinum, não falaram sobre o cartão Gold e também só falaram do cartão na bandeira Visa, não falaram do cartão na bandeira Master. Eu tenho um cartão Pão de Açúcar Platinum e o meu é na bandeira Master, ele é um pouco mais antigo. Então, é uma dúvida ali que fica no ar também, a gente não sabe se só para essa bandeira, só no Platinum vai ter essa negociação ou não. Essa foi a matéria que saiu, o Itaú aparentemente confirmou, mas nenhum outro site publicou nada sobre isso, então não saiu mais nada na mídia sobre essa informação. Eu tenho um curso sobre milhas aéreas, eu tenho vários alunos e eu tenho acompanhado bastante as mensagens ali do grupo e as pessoas, desde a semana passada, elas estão falando que elas estão conseguindo isentar no idade, estão conseguindo ligar no Itaú, estão conseguindo negociar, aparentemente está tranquilo. Então, foi mais esse burburinho do mercado, mas vamos esperar um pouquinho porque pode ser que isso aqui aconteça, acompanha bastante as notícias do Pontos Provoar também, gosto bastante do conteúdo de lá, conteúdo super rico. Então, se o Itaú emitiu a nota também, poxa, tem verdade ali nessa informação. Mas, enfim, o que eu acho sobre isso? Eu acho o seguinte, infelizmente, gente, tem muita gente que está pulando. Então, assim, tem gente que quer o cartão sem saber para que quer o cartão, tem gente que nem vai usar o cartão, mas quer ligar lá, quer solicitar a isenção de anuidade. Às vezes o banco, ele vai lá e concede 30% de isenção, concede ali 40% de isenção. E aí a pessoa não quer, a pessoa não aceita aquilo, ela quer fazer o quê? Ela vai lá no reclame aqui e abre uma reclamação para reclamar do banco porque ele não deu a isenção. Isso é o maior absurdo do mundo. Quando eu falo sobre isso, as pessoas não gostam, elas acham que elas têm o direito de fazer o que elas acham, por certo, fazer. Mas imagina você do lado do banco, você começa a receber um monte de reclamação que, poxa, para ele, ele acaba não fazendo muito sentido, porque o cartão tem uma pontuação muito alta. Essa pontuação sai de algum lugar, é dinheiro que sai de algum lugar. Para eu minimizar esse volume de reclamação, o que eu faço? Eu vou cortar na ferida. Então, eu vou lá e simplesmente não concedo mais a isenção. Cara, ou você quer o cartão ou você não quer o cartão. Então, tem que ter muito bom senso das pessoas para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, essa é a minha opinião. Não faz o menor sentido abrir uma reclamação porque o banco não quer te conceder uma isenção de anuidade. Uma coisa não elimina a outra. Poxa, mas o banco, às vezes, ele me dá um limite muito baixo, ele quer me cobrar anuidade, não sei o quê. Isso aqui é um outro tipo de problema. Não é um problema para se resolver desta forma. Então, você pode ligar lá, você pode conversar, você pode negociar, deu certo, ótimo. Não deu certo? As regras são do banco, não tem muito o que fazer. Eu sempre comento o seguinte, começar um relacionamento com o banco, você acabou de pegar um cartão, você vai começar o relacionamento no ferro e no fogo, já dando porrada. Cara, esse relacionamento não vai ser bom, não vai ser duradouro. Eu gosto de não pagar as anuidades dos meus cartões, mas eu sempre ligo lá, eu sempre negocio, eu tenho condições para negociar essa anuidade, então eu tenho gastos compatíveis com o cartão, que é exatamente o que eu oriento os meus alunos, o que eu oriento aqui no YouTube também, o que eu sempre falo para as pessoas. Não adianta você simplesmente ter cartão por ter cartão de crédito. Esse cartão tem que ter algum tipo de benefício, ele tem que ser interessante para você. E assim, ter um cartão para deixar na carteira, ter um cartão para deixar na gaveta, gente, não faz o menor sentido. Você tem que usar esse cartão de crédito, senão se você não utilizar, não faz sentido você solicitar a isenção de anuidade dele. Então, infelizmente, tem muita gente que só está olhando as milhas como uma forma de explorar, como uma forma de ganhar dinheiro utilizando milhas aéreas. E não é assim, tem que ser. E infelizmente, por causa de poucos, isso acaba acontecendo de vez em quando. Aqui eu tenho um fundo de esperança que é o seguinte, como eu comentei com vocês, só foi falado do cartão Platinum, não foi falado do cartão Gold. Então, quem tem o cartão Gold, se você usa o cartão, se você acha que faz sentido, você ainda pode ligar e negociar a anuidade desse cartão de crédito. E também só foi falado do cartão Visa, não foi falado do cartão Master. E, de qualquer forma, gente, eu acho que sempre vale, se você utiliza o cartão com frequência, se você tem um gasto frequente ali com o cartão, sempre vale você ligar no banco para tentar uma negociação. Às vezes você não consegue a isenção total. Mas se você conseguir um desconto de 30%, de 40%, de 50%, já é um excelente negócio. Você já não está pagando 100% da anuidade desse cartão de crédito. Se o banco realmente não vai negociar a anuidade, isso aqui só o tempo que vai dizer. O que eu posso comentar com vocês é o seguinte, os meus alunos, eu tenho visto no grupo, que até na semana passada, alguns conseguiram negociar a anuidade do cartão tranquilamente. Então, vamos aproveitar, vamos utilizar esse vídeo aqui embaixo, no campo de comentários. Comenta aqui se recentemente você tentou negociar a isenção de anuidade desse cartão de crédito, do cartão Pão de Açúcar Platinum. Se você tem o Master, se você tem o Visa, enfim, se você tem o Gold também, comenta aqui embaixo qual é o cartão que você tem, quando você ligou lá na central de atendimento e se você conseguiu ou não isentar a anuidade desse cartão de crédito. Então é isso, espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido um pouco para você, trazido um pouquinho de informação também sobre essa questão de isenção de anuidade. Espero que a gente ainda consiga negociar essa isenção e coloca também o teu comentário. O que você acha disso, das pessoas entrarem num reclame aqui simplesmente para conseguir a isenção de anuidade do cartão? Eu acho muito mais fácil você começar com um relacionamento, realmente com relacionamento. É ligando no banco, é conversando, é colocando no teu ponto de vista, realmente é uma negociação ali. A ferra e fogo, gente, nenhum relacionamento vai para frente desse jeito. Essa é a minha opinião. Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. e eu vejo você no próximo. Fui!